Centenas de manifestantes voltaram a reunir-se à porta da esquadra de Brooklyn Center, em Minneapolis, fortemente vigiada. O protesto que acontece desde que um agente da polícia, Kim Potter, entretanto demitido, disparou mortalmente sobre um condutor numa operação stop no domingo. Foi a polícia de choque que acabou por expulsar os manifestantes com o recurso a gás lacrimogéneo, balas de borracha, entre outras coisas. Mais um triste episódio de uma longa lista entre agentes da polícia dos Estados Unidos e a comunidade afro-americana. Um vídeo divulgado recentemente mostra um polícia de Chicago, Eric Stillman, abalear mortalmente um menino, Adam Toledo, de 13 anos, após a criança largar uma arma e levantar as mãos. Cerca de mil pessoas reuniram-se na sexta-feira à noite num parque de Chicago. Em alguns cartazes lia-se parem de matar crianças e gritava-se sem justiça não há paz.